Esse cinto de grife combina com as joias que eu tenho no meu pescoço Essa vadia me deixa à vontade porque ela já sabe que eu sou o trem louco Tô vivão nessa selva de peito aberto, a vida é só um sopro Ou você é leão ou gato, ou você é águia ou papagaio Safada, safada, ela quer tudo que eu tenho Ouro e prata e um copão de setecentes Vale nada, vale nada Luxúria pode levar sua alma Aprendi que desde novo todos nós temos uma função Aprendi que desde novo nada que nós faz é em vão Aprendi que se não abraça o papo cê sai de vacilão Agradeço a Deus e minha família, hoje nós tá grandão Safada, safada, ela quer tudo que eu tenho Ouro e prata, vocês nunca tem a falha Calma, calma, olha pra lá Nós que fez a nova O novo nível rivais, dor pro alto Flash quando eu tô no palco Tem fogo no cone, porque cê some Me deixando apaixonado Tem fogo na blunt, vi ela ontem Meio distante, botar de sangue Acelero Mustang, estouro champanhe Porque essa é a última vez Esse cinto de grife combina com as joias que eu tenho no meu pescoço Essa vadia me deixa à vontade porque ela já sabe que eu sou o trem louco Tô vivando essa selva de peito aberto, a vida é só um sopro Ou você é leão ou gato Ou você é águia ou papagaio Safada, safada, ela quer tudo que eu tenho Ouro e prata, um copão de setecentos Vale nada, vale nada Luxúria, pode levar sua alma